De acordo com o linguista polonês Michel Thomas, apenas com a primeira dica das três dicas que eu vou apresentar agora, você já consegue falar 12 mil palavras em inglês. Então, com as outras duas dicas, já sabe, né? Vai conseguir falar muito mais que isso. Dica número um! As palavras em português que terminam com aotio, para tentar falar inglês é só colocar ao invés do aotio, t-i-o-n. Logo, informação fica information. Globalização fica globalization. Qualificação fica qualification. E por aí vai. Dá agora uma pausa nesse vídeo e deixa aí nos comentários outras palavras que terminam em português com aotio e que em inglês você só coloca t-i-o-n. Vamos ver quem é que acerta mais palavras? Deixa aí que eu vou ver, tá? Massa, né? Mas não é só isso! Palavras em português que terminam com d-a-d-e, d-a-d-e. Para tentar falá-las em português é só substituir o d-a-d-e por t-i-o-n. Logo, cidade fica city. Capacidade fica capacity. Velocidade, uma maneira de falar ela, velocity. Agora dá uma pausa nesse vídeo e deixa aí nos comentários outras palavras que você possa substituir o d-a-d-e por t-i-o-n e vamos ver quantas você acerta. E ainda tem a última! E a última dica é... Palavras que em português terminam com a-l mantém igual. Só vai mudar a pronúncia. Normal fica normal. Natural, natural. Animal, animal. Agora para mais uma vez esse vídeo e vê quantas palavras assim você acerta. A tendência é que às vezes só muda uma letra ou dobra uma letra, mas fica muito próximo. A sua tendência de acertar é muito maior. É o tipo de coisa que dá para entender. Essas são só algumas, entre muitas outras maneiras que existem, de você simplesmente deduzir as palavras em inglês sem que você tenha que ficar decorando. Fora as palavras em inglês que você já conhece. Internet, site, mouse, tablet, smartphone, hot dog, milkshake, DJ, Wi-Fi. Então com o tempo você só vai encontrar cada vez mais padrões e mais confirmações de que o inglês é muito mais fácil do que parece. E você também já sabe muito mais do que imagina.